E aí galera, tudo bem? Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo e vamos que vamos para não perder muito tempo, beleza galera? Nesse vídeo aqui eu vou explicar a vocês como criar uma playlist e adicionar seu vídeo a ela, beleza? O que vocês vão fazer? Eu tô aqui logado já na minha conta do YouTube, vocês vão clicar lá na sua foto lá em cima aqui assim ó, no canto direito, superior direito do celular, vão vir em meu canal, no caso seu canal de vocês aí, no meu canal galera, vai abrir o início, vocês vão lá em vídeos aqui assim ó, vídeos, certo? Clicou em vídeos, vai abrir a lista com seus vídeos aí, vocês clicam em qualquer vídeo seus aí, beleza? Vou clicar num aqui, que é esse daqui, vou dar um pause nele aqui pra não atrapalhar a gravação, o que vocês vão fazer galera? Vão clicar aqui ó, adicionar A, beleza? Onde tá contornado pra vocês aí, clicou adicionar A, vocês vão lá ó, criar nova playlist, certo? Vocês clicam em lá e vão aqui ó, no caso esse vídeo é do cartão da Next, do banco Next, eu coloco aqui ó, escrevo Next, beleza? E aperto OK, aí vai tá criado uma playlist, beleza? O que que eu faço de novo pra ver essa playlist? Eu clico lá em adicionar A novamente, certo? É ela aqui ó, Next, certo? Oi galera, pra adicionar esse vídeo lá, eu clico lá, adicionar A e clico em Next, certo? Olha lá ó, apareceu lá embaixo escrito, adicionado a Next, a lista, beleza? Aí seu vídeo vai tá adicionado a essa playlist. Como que funciona a playlist? Todos os vídeos que você fazer sobre o Next, você vai lá e adiciona ele a playlist da Next, beleza? Assim, quando as pessoas verem um vídeo seu e for caçar lá na playlist, lá vai ter uma infinidade de vídeos seu falando sobre a Next. E assim você vai tá mostrando mais conteúdo para uma mesma pessoa, entendeu? Tipo assim, hoje você faz um vídeo explicando como pedir solicitar um cartão de crédito da Next. Ontem você já fez um de como fazer uma abertura de conta da Next e por aí vai, aí você só vai adicionando a playlist, beleza? Então tá aí galera, é um vídeo super simples e rápido, mas é tipo assim, tem muita gente que não sabe fazer, beleza? Eu também não sabia, eu não sei de tudo também, mas eu vou sempre, sempre que eu coloco um vídeo eu deixo meu WhatsApp na descrição do vídeo aí, para aqueles que quiserem tirar dúvidas aí, beleza? Também vou deixar um link aí da maquininha do Mercado Pago com R$50 de desconto, beleza? Ela sai de R$118, você vai pagar R$68, R$80, vai tá tudo aí na descrição do vídeo aí com o meu WhatsApp, qualquer coisa, é só me chamar. Eu tenho um convite de se dar nubank da Digio também, caso vocês gostem do canal, se inscreva, deixa um like, caso não goste também não precisa de se inscrever, mas pode me chamar no WhatsApp, que eu mando convite assim mesmo, beleza? Então vou ficando por aqui e fui! Digio também, se inscreva no canal, 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 se